O convite é um grande problema na minha vida, na vida de todos os pedidos. Eu não falo nem fala. Por favor, não disperse, todo mundo, puxa aqui de segredo. Então, gente, essa aula de samba é só uma nomenclatura para tentar conectar uma coisa com a outra. Por que samba, para mim, é dançado? O samba é apenas uma ramificação da dança afro-brasileira. E não é samba no pé, dança afro-brasileira. É dança afro-brasileira, samba no pé, passinho, nananá, ninini, tiriri, tarará, kakaká. Entendeu? Para mim é isso. Ah, mas é desde que você começou a dançar que foi assim? Não, como a própria professora falou, foram atravessamentos que me fizeram entender o que o meu corpo estava querendo me dizer há muito tempo, mas a sociedade não deixava eu entender. Isso daí faz uns seis anos que eu estou aí e estou aqui na minha cabeça. Eu tenho 33. Então o processo demorou. Demorou muito para poder entender qual era a dança que eu estava reproduzindo, o que eu estava sentindo. Dentro desse sentir, eu estou ainda desenvolvendo um pensar, uma forma de enxergar a dança do samba através do afrocentrismo. Tirando esse corpo eurocêntrico do afro, para o diverso, para o... Qual foi? Entendeu? Para esse negócio aí. E aí, mané, pô, olha. Entendeu? Que é esse corpo que o BG falou no Big Brother. O meu corpo se expressa quando dança, eu chego no meu reinado, porque eu sou isso, a gente é isso, porque não sei o que, tem que entender a potência disso. Entendeu? Só para trazer isso para vocês. E dentro disso, em um insight de uma das mestras que eu sigo, Rosângela Silvestre. Conheço. Ela dançando para o boom, o movimento onde você prepara. Eu estava atrás da aula dela, lá atrás, no fundo, porque eu gosto de deixar os alunos, porque ela conhece ela na frente. Ela fez assim, ó. Elas têm mania de fazer isso, a gente tem vergonha de trazer para frente. Aí, ela falou, ela olhou para mim e falou, Pablo, não é samba. É. De uma certa forma, sim. Aí, aquilo fez assim, ó. Na minha cabeça. Dentro disso, eu comecei a dividir o corpo que dança o samba, através da simbologia dos orixás. Então, cada movimentação, da pisada do seu pé ao seu cabelo que mexe, é um orixá que está se expressando através do seu corpo. Claro que todos nós temos Exu. E Exu dança para todo mundo, não dança? Então, dentro disso, porque ele fala todas as línguas. Então, por ser isso, em cada gesto nosso, tem um orixá que vai te ajudar a sentir o movimento, do que fazer o movimento. Quero pro...